Oi, oi, tudo bem com vocês? Cachorro! Oi! Tudo bem com vocês? Começando mais um Kinevlog. E eu tô passando por um lugar aqui que eu tô... Já conheci a igrejinha Capela de São Lourenço. Muito bonito. Só que, independente de onde eu tô passando, bem bonito, né? Eu pensei... Aconteceu um negócio com o Piuco hoje. Pensei, né? Uma coisa que eu não faço muitas vezes. O que eu fiz hoje? Pensei. Uma coisa que normalmente não acontece. Mas, enquanto vocês ficam com essa vista aí no fundo, peço pra cada um de vocês se inscreverem no canal. E sempre vou pedir o seguinte. Se inscrevam. Porque eu sei que pode ser chato, vou ser repetitivo, mas vocês precisam se inscrever pra eu entender que vocês estão gostando do conteúdo. Em breve teremos react. E quero que vocês fiquem até o final pra receberem a palavra secreta, ok? É só isso. Mais nada. É de graça. Beleza? Então, vambora com o vídeo. Hoje eu fiquei meio assim, sabe? Porque eu sei que eu já não sou uma pessoa muito normal. Eu já tenho essa concepção... Ai, que casinha mais linda, gente. Olha. Ai, que fofura. De casinha. Eu sei que eu já não sou uma pessoa muito normal. Nossa, eu tô subindo bem, tá? Só pra avisar. Subindo bemzão. Só que... Algumas pessoas conseguem ser mais estranhas do que eu. Porque... É... Não vou falar exatamente onde ou porquê pra vocês não ficarem associando o lugar e tal. Mas o negócio mais bizarro que eu sinto é que as pessoas... Às vezes... Pelo menos eu não sei se é a cá em Portugal. Porque eu acho que no Rio de Janeiro não é muito assim, não. É... Principalmente jovens. Gente mais velha, não. Gente mais velha maneira. Os velhos são legais. De boa. Velha e criança. Velha e criança, cachorro e... Bicho e planta. Tá de boa. Nossa, o bichão. É bonitão, pastor. Acho que é um... Policial, né? Bonito. Que casinha linda. Nossa, casinha de bonita. Basicamente... As pessoas não conseguem se manter as mesmas pessoas. Que esquisito. Porque você fala com uma pessoa... É... Essa pessoa... Fala com você de um jeito... Mas se essa pessoa passar de novo por você... Ela simplesmente finge que você não existe. Será que é vergonha? Ou constrangimento? Timidez? Não sei. Só que assim, eu sou... Eu vou explicar pra vocês. Como eu sou, por exemplo, no trabalho. Eu sou muito quieta. Eu não sou social meio autista. Mas... Tô brincando. Mas é porque assim... Eu tenho um... É um problema, mas não é uma coisa... Não é um problema. Eu tenho um hiperfoco em algumas coisas. Graças a Deus, no trabalho, eu tenho hiperfoco. Eu tenho hiperfoco no trabalho, principalmente. Desenhar... É... Dirigir... Eu consigo me concentrar demais. E eu não sou muito de falar. Olha que lindo. Falo pra caramba, tá? Vocês sabem. Eu vou ser melhor do que ninguém. Né? Todo mundo sabe. Quem me conhece sabe. Que eu falo pra caralho. Só que... Eu trabalho, não. Eu sou muito quieta. Falo, sim. Converso e puxar assunto comigo. Mas se eu não puxar assunto comigo, eu simplesmente não falo. E não me importo. E eu sou uma pessoa que tem uma necessidade muito grande de falar. Só que, às vezes, no trabalho, é um pouco... Não no trabalho, tá? Não vou colocar o sítio onde eu tô querendo dizer. Mas tô falando assim. Às vezes... As pessoas... São meio bizarras. E olha que eu achava que eu era meio esquisita. Mas as pessoas não conseguem se manter a mesma pessoa. Ou acho que é uma extrema timidez. É aquela coisa. A pessoa tá sendo muito simpática com você naquele ambiente. Saiu dali? Foda-se. Você não existe pra humanidade. Algumas pessoas aqui, principalmente jovens, agem assim. Não gostam de falar com você fora do ambiente onde eles já te conhecem. Bizarro, né? Mas, enfim... É porque, assim... É... Eu, quando sou simpática com uma pessoa... Eu só tô sendo legal, sabe? Não tô... Dando em cima de ninguém. Até porque eu sou casada com filho, mãe. Filho de sete anos. Então, eu não tô dando em cima de ninguém. Não tô... Querendo nada mais. Eu só tô sendo legal. Mas não porque eu quero ser legal. Mas porque, pô... É tão legal ser legal, né? Conversar com as pessoas. Conhecer... É... As pessoas. Por isso que eu falo pra vocês. Conversar com gente velha é muito legal. Porque o velho sempre tem coisa boa pra te contar. Sempre vai ter coisa legal pra dividir. E vai ser meio sem filtro. Se ele não quiser, ele também vai falar. E criança é igual. Criança e velho é a mesma coisa. Tem o mesmo nível de... De resolução de problemas. Bem gosto. Então, eu só sou meio... Criança e velho ao mesmo tempo. Velho eu sei que eu sou. Criança também. Mas... Queria dividir isso com você. Porque que alguns seres humanos são meio babacas. Não sei. Complicado. E... Com esse meu... Oh, meu Deus. Olha que vindo matinho. Por que vai vir que vindo? Vocês não viram esse aqui ainda? Por que então fica aqui em cima? Aqui. Oh. Ai, de coisa linda da Tia. Ele faz cocó. Olha o cocózinho dele, ó. Ele faz cocózinho, ó. Fazer um cocózinho, ó. Oh, ele faz cocózinho. Cococinho. Muito lindo. É muito simpático. Um bojinho. Doidoguinho de praxe. Gente. E outra coisa. Eu sinto que... Assim. Eu tô apaixonada com... Onde eu tô morando. Na aldeia onde eu tô morando. Torço que essa paixão continue por muitos anos. Acho aqui... Extremamente agradável. E é muito mais a minha vibe, sabe? Esse som de passarinho. Só o frio que tá meio de matar. Mas cheirando... Agora não tá tão frio. Agora tá gostoso. Tá com sol. Mas, gente, dentro de casa é um frio do caraca. Fio pra cacete. Mas... Se releva. Porque aqui é extremamente gostoso. E eu tô muito feliz, sabe? De poder... Poder tá trabalhando. Poder tá seguindo em frente. Mas existem alguns detalhes. Que às vezes a gente fica meio assim, né? Com essa questão de... Socialização. Entende? Porque se vocês percebem o que eu quero dizer. A socialização, às vezes, pra mim, é um pouco complexo. Porque... Eu sou muito assim. Se eu pudesse, eu já tava já... Já ali, ó. Vambora. Sabe? E não. A gente tem que esperar o tempo da galera. A galera tem um outro delay. Sabe? E olha que eu sou uma pessoa desconfiada. Uma coisa legal eu vou colocar no título. Desconfio de todo mundo. Cara, eu também tenho um problema. Eu não sou perfeita. Por isso que eu... Eu aprendi uma coisa. Com a velhice. Depois que a idade chega. Tô velha, tá? Só a tia de vocês. Só pra avisar. Eu só a tia legal. A velha aqui... A velha a tia legal? É... Desconfio de tudo e de todos, cara. Eu tenho um problema muito sério. Eu tenho muita dificuldade de confiança. É... Confiar é um pouco complexo. Mas faça eu confiar em vocês que eu não conheço do que numa pessoa que eu acabei de ver. Mas é porque eu tenho uma dificuldade. Eu acho que já me trataram muito mal. Já... Já... Pessoas que eu confiei muito na minha vida já fizeram merda. E... E é difícil eu confiar. E às vezes pode ser também culpa minha. O fato da pessoa às vezes ser assim. Às vezes posso estar achando que é a pessoa. Mas pode ser que seja eu também. Vocês não acham que pode ser também um problema meu ao invés do problema da pessoa. Então a gente tem que ter uma mente aberta. E entender que nem sempre o problema é do outro, tá? O problema às vezes pode ser nosso também. É... Da gente não conseguir às vezes entrar dentro de um outro limiar. De uma conversa e tudo. E às vezes só quando dá a oportunidade... Nossa... Eu já vi muito. Tem muita gente lá... Um exemplo novamente lá do meu trabalho. Que não falava nada comigo. Eu acho que é porque as pessoas olham pra mim e devem achar que eu sou meio retardada. Eu sei que ninguém espera muito a coisa de mim. A minha cara não transfere muita confiança de algo. Vou confiar nessa menina, hein? Essa menina é uma porra. Essa daí, ó... Confia. Numa pessoa que fala assim. Ah! Vamos fazer um time de futebol. Não sei se eu vou ser a primeira a ser escolhida. Também não sei se eu vou ser a última. Mas a primeira... Hum... Então... Eu tô brincando. Mas confundo. Verdade? Que... Eu tenho consciência de que eu não transmito confiança. Mas é só me dar a oportunidade de falar. Quando eu abro a boca, a pessoa conversa comigo e vê... Puts! Não é tão imbecil como eu tava imaginando. Um pouco. Pode ser? Pode. Total? Não. Então... Tinha um senhor mais velho que ele não falava comigo. Teve uma oportunidade que ele, após a boca, fez uma pergunta. Rapaz, fiquei conversando com esse senhor. Acho que uma hora e pouca. Direto. Porra, tinha assunto. Gente, dá pra... Eu converso com... Vocês querem conversar comigo de política? Converso. Vocês querem conversar comigo de ciência? Converso. Vocês querem conversar comigo de maquiagem? Converso. Conversa de desenho? Conversa de planta? Porra, eu sou boa pra conversar. É o meu dom. Tenho um jeito pra conversar. Porque eu gosto de falar. Eu consumo muita coisa. Então... Ah, hoje eu conversei sabe de quê? Carros clássicos. Cara, tem um senhor na equipe que eu tava hoje. Ele é muito maneiro. Ele é a cara do Heisenberg. Do Heisenberg. Do Breaking Bad. Ele é uma simpatia. Pensa num senhor maneiro. É isso, cara. Não vai dar nomes aos bois. Mas o cara é uma simpatia. Adoro a equipe que eu trabalhei hoje. E... Aí a gente ficou falando de carro velho. Porra, muito bom. Sou louca pra ter Chevette. Eu gosto de Chevette. Gosto de Chevette, Fusca. E ele mostrou uns outros modelos de carros que aqui, a cara em Portugal, falam outros nomes. Aí eu não sabia exatamente qual era. Aí tinha, viu, o carro da Barbie. Muito legal. O Fusca novo da Barbie. Muito bonitinho. Então... Pô, esses assuntos... Eu converso de qualquer coisa. Se vocês forem debater sobre alienígena, a gente conversa. Formiga do campo do sertão da Paraíba. Nem sei se... Nós conversa. Gosto de acampar. Falando nisso, porra. No futuro, tá? Imagina vlog. Eu subindo um monte... 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 Monte junto. Cerro do Monte Junto. Aqui é o Cerro do Monte Junto. Ô, lugarzinho bonito. Ainda não fui. Mas se daqui é lindo, imagina de lá pra cá. Foda. Ah, eu adoro conversar com vocês de assuntos aleatórios. É gostoso. Tiro do coração. Desabafo. E a gente ainda faz conteúdo pra internet. Galera, é isso. Todos que vocês tenham gostado. Coloquem sugestões de mais conteúdos que vocês gostariam que eu conversasse. Agora eu quero sugestões de temas de bate-papo. Beleza? Pode ser alienígena. Pode ser de foguete. Pode ser internet. Pode ser cancelamento. Não me cancelar. Sobre isso. Pode ser sobre religião. Religião não é muito bom. Nem futebol. Também não sei falar muito sobre futebol. Só sei que o Flamengo é o melhor time do mundo. Só. Só isso que eu sei. É o que importa. Galera, beijo a cada um de vocês. E a palavra secreta. Coloquem nos comentários. Confiança. Coloquem nos comentários confiança que eu vou saber que vocês ficaram até aqui. E eu vou comentar vocês. Beijo. E até a próxima. Olha que vista linda. Muito bonito. A gente vai subir. A gente vai subir lá em cima um dia. Calma. Daqui a pouco. Beijo a cada um de vocês. E até a próxima, galera. Tchau.